Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem nesse momento. Nós estamos gravando esse vídeo e partilhando com vocês para que a gente possa dialogar a respeito de uma pesquisa que encontra-se em andamento junto ao programa de educação, programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Bom, então a gente está interessado em falar a respeito de uma intenção de pesquisa que a princípio tem o título chamado O compromisso ético-político que agencia docentes no momento de seleção do tema, o Currículo Cultural de Educação Física em Ação. O meu nome é Flávio Nunes, tenho como orientador o professor doutor Marcos Garcia Neira e essa pesquisa faz parte da área chamada Formação, Currículo e Práticas Pedagógicas. Bom, então antes de falar especialmente sobre a pesquisa, acho que é de bom tom nós ressaltarmos que nós temos um posicionamento político. Então a pesquisa não tem nada de neutralidade ou de imparcialidade. Aqui a gente faz uma defesa contundente dos espaços públicos, especialmente porque a gente vive hoje num momento muito delicado em que as ações, as estruturas, os discursos do neoliberalismo vem achatando os direitos, especialmente os direitos dos sujeitos, dos corpos mais vulneráveis. Então o que a gente observa hoje é os interesses das grandes corporações e isso é um movimento global, não é exclusividade do Brasil, mas no mundo global aquilo que compõe a agenda neoliberal tem se feito, tem se colocado numa importância muito maior do que os direitos da população, os direitos humanos. Então, dito isso, a gente recorda aqui aquilo que pesquisamos, aquilo que produzimos no momento em que estávamos na pós-graduação fazendo o mestrado. Então nós produzimos aí coletivamente uma dissertação cujo titular sobre vertenas colonialidades, vínculo cultural da educação física e anunciação dos saberes de ciência. E foi o momento em que nós nos debruçamos sobre o processo de valorização e legitimação dos saberes discentes na prática pedagógica de professores que dizem colocar em ação o chamado currículo cultural de educação física. Então, com essa pesquisa, nós percebemos que os professores se permitem agenciar pelo princípio chamado favorecimento da iniciação dos saberes discentes. Bom, então, a partir disso, nós apresentamos aqui alguns princípios que compõem o debate aí do chamado currículo cultural. Então, rejeição do autorismo cultural, descolonização do currículo, ancoragem social dos conhecimentos, articulação com o projeto pedagógico da instituição, o reconhecimento do patrimônio cultural corporal, a justiça curricular e, por último, o favorecimento da iniciação dos saberes discentes. Aqui a gente não está apresentando por uma ordem de importância, mas uma construção didática aqui que a gente resolveu adotar. Então, na pesquisa promovida pelo professor Pedro Bonetto, em 2016, uma dissertação de mestrado, ele nos diz que, ao invés de serem vistos diretamente na escrita curricular, como se pensava, os princípios incidem nos professores, ou seja, influenciam, estão dentro do próprio professor que assume colocar em prática o currículo cultural. Estão rondando esse sujeito, que pensam em um deles, estão em outras palavras, o que o professor Pedro quis dizer? Os enunciados pedagógicos do currículo cultural, que tratam sobre os princípios, produzem efeitos indiretamente na escrita currículo e diretamente nos professores, nos docentes. Então, são, como diz o professor, transformações em corpóreas. Bom, então a nossa pesquisa, ela traz aí algumas indagações, quais sejam. E dividida, o princípio da justiça curricular produz ressonâncias sobre a prática pedagógica de docentes que assumem colocar em prática o currículo cultural de educação física. É possível pensar em alguma conexão entre a justiça curricular e o favorecimento da anunciação dos saberes docentes? Então, aqui já é um diálogo com o que nós produzimos na dissertação. Uma outra indagação é, quais forças atuam sobre o professor no momento de definição da prática corporal a ser tematizada? Então, aqui são indagações iniciais, pode ser que elas passem por alterações no decorrer, pode ser que a gente traga outras perguntas. Enfim, a pesquisa vai ser construída ao longo do seu próprio percurso. Então, a ideia de gravar este vídeo, de partilhar com vocês, é justamente proporcionar esse momento de construção da pesquisa e que, de repente, possa aí levá-la para um outro lugar, potencializá-la e ajudar aí no debate sobre a educação física na escola. Então, nós teremos aí como, nós vamos buscar aí a discussão em dois campos teóricos. O chamado pensamento decolonial e o pensamento decolonial é uma produção política, epistemológica, teórica, aqui do nosso território latino-americano e está sendo aí impulsionado pela rede, pelo grupo chamado Modernidade e Colonialidade. E a intenção é buscar intervir diretamente na discursividade das ciências humanas, para configurar outros espaços de produção do próprio conhecimento. Então, nós também faremos uso das chamadas epistemologias do sul, que é uma produção de um professor português chamado Boa Ventura Sousa Santos. E as epistemologias do sul têm como princípio a desfamiliarização das epistemologias situadas ao norte. Então, historicamente, se produziu uma hierarquização entre os conhecimentos, entre as epistemologias, colocando tudo aquilo que vem do norte como superior. E, em contrapartida, aquilo que vem do sul, aquilo que está no sul global, foi pisoteado, foi colocado numa não existência. Então, tendo em vista isso, o professor intitula aí como epistemologias do sul este movimento todo, esse engajamento político que tem como preocupação uma busca pelo reconhecimento e legitimação dos conhecimentos produzidos a partir das perspectivas de quem sofre ou sofreu as violências fabricadas, inventadas pelo patriarcado, pelo capitalismo e pelo colonialismo. Bom, então, o debate promovido pelos movimentos que mencionamos acima, nos possibilita entender as relações construídas dentro da sociedade e rebaixam, subjugam inúmeras práticas sociais e seus representantes, além de construir coletivamente ações com potencial de enfrentá-las e desestabilizá-las. Então, nós teremos aí, nós adotaremos alguns procedimentos da pesquisa, né? Então, de novo, ressalto que aqui não tem nada fechado, não tem nada pré-estabelecido. É uma pesquisa que está em andamento, que está tudo em aberto, sujeita a várias indagações, problematizações, e é isso que a gente deseja. Então, é uma pesquisa de cunho qualitativo, a gente pretende acompanhar as aulas, nós pretendemos ficar um certo período com o professor, a professora que assume colocar em prática o currículo cultural, nós desejamos também fazer conversas em grupos com esses professores e também conversar com os próprios estudantes, aqueles que estão ali atuando também, participando, construindo a aula junto com o professor e a professora. Então, a intenção que nós temos também é de produzir e analisar os registros. Então, conforme a gente observa, acompanha, produz junto ali com o professor e a professora, a gente vai construindo registros, tanto ali no momento de observação, de atuação, como posterior, aquele momento de reflexão que a gente coloca no papel aquilo que vivemos corporal, aquilo que vivemos corporalmente ali com os estudantes e com o próprio professor. Após toda essa construção coletiva, a gente deseja se debruçar sobre esses registros, analisar com o máximo cuidado e, a partir deles, fazer uma discussão a respeito do nosso objeto, que é olhar a justiça curricular e os seus efeitos sobre a prática pedagógica que será construída por esses professores. Bom, então, intenciona-se adotar uma posição de escuta, desvincular-se completamente de falar por ou sobre estudantes e os docentes. Então, as energias, a gente pretende canalizá-las para um modo de pesquisar, que estabeleça uma condição de falar com eles ou com elas, e com elas também. Bom, então, a gente aposta que a presente pesquisa tem um potencial relevante para melhor compreender as forças cotidianas que atuam nos docentes, de modo a permitir a invenção de um currículo que seja construído por múltiplas subjetividades e conhecimentos. Então, refere-se a um gesto investigativo sintonizado a um projeto ético-político epistemológico de enfrentamento às desigualdades, à violência, à supressão da vida, às diferenças. Então, uma proposta de pesquisa que almeja contribuir positivamente para o debate do currículo cultural de educação física, bem como para uma prática pedagógica e educacional atenta às diferenças, como eu já disse. Então, pessoal, eu partilho com vocês essa intenção de pesquisa e quero aqui, se você chegou até esse momento do vídeo, agradecer a assistência e peço para que vocês deixem um comentário aqui sobre o que acharam, sugestões para pesquisa, dúvidas, questionamentos, porque assim a gente busca qualificar o debate e, de repente, contribuir para uma educação física cada vez mais sensível às diferenças. Valeu? Um abraço e até a próxima.